ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, ônibus é assaltado no Curaquequara e passageiro acaba ferido. Motoristas do Uber protestam contra projeto que quer acabar com o uso de aplicativos de transporte. Pedreiro é preso suspeito de violentar criança indígena de 10 anos no Tarumã, Zona Oeste da capital. Bandidos assaltam a academia e fazem 30 reféns na Zona Norte de Manaus. E como a mudança no cardápio pode afastar ou controlar doenças crônicas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. O ônibus foi assaltado hoje no Curaquequara, Zona Leste da capital. Um passageiro acabou ferido. Um dos assaltantes foi preso e outros quatro conseguiram fugir. O ônibus faz a rota centro, distrito e Curaquequara. O assalto foi por volta das nove e meia da manhã. Os homens estavam com armas caseiras e tentaram roubar celulares e dinheiro das vítimas. Muitos agressivos, todos os cinco. Um estava com a faca, o que estava com a faca estava mais agressivo ainda. Eliette era uma das passageiras. Mandando todo mundo se ajoelhar para ninguém sair do ônibus, senão eles atirarem e matarem, reagirem. Segundo as testemunhas, um homem entrou no ônibus na avenida 7 de setembro. Os outros pegaram o coletivo no terminal 2. Eles só anunciaram o assalto aqui no Curaquequara. Quatro deles quebraram o vidro do ônibus para conseguir fugir. Durante o assalto, uma pessoa ficou ferida. Eles feriram na cabeça o rapaz. Quebraram com a ponta da arma, com a coisa da arma, quebraram a cabeça do rapaz. Casos como este têm assustado trabalhadores e usuários do transporte coletivo. Segundo o Sinetran, nos oito primeiros meses deste ano, 2.542 assaltos em coletivos já foram registrados. A gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Mariana Rocha, que está no terminal central. Boa noite, Mariana. Vamos ver se entra aqui a imagem da Mariana. Oi, Mariana. Me ouve agora? Olá, Marcela. Muito boa noite. É isso mesmo. Cerca de 10 assaltos por dia. Uma média de 370 assaltos a ônibus por mês. A gente está aqui no terminal mais movimentado da cidade. Horário de rush está lotado, com certeza. Muita gente reclamando. Agora, vamos falar aqui com as pessoas. Senhora, muito boa noite. A senhora já teve problema de ser assaltada em ônibus? Algum problema desse tipo? No ônibus. Foi ano passado, ônibus 640. Foi um velho que me roubou. A senhora já foi assaltada? Já foi. Quantas vezes? Três vezes. O que é que levaram? Só o celular mesmo. Perdeu três celulares no ônibus? É. O celular é realmente o objeto que os ladrões mais almejam dentro dos ônibus, né? Não só no transporte coletivo. O pessoal do transporte lá no distrito também tem sofrido bastante. No mês passado, um motorista foi baleado nas costas, ficou paraplégico. Nesse transporte do distrito, são cerca de 40 assaltos por mês. E a gente continua falando aqui com o pessoal. Vem comigo aqui, Daniel. Boa noite, tudo bem? Você pega ônibus sempre aqui na Matri? Não, não. Você já teve problema com assaltos ou tem medo de ser assaltada, principalmente nesse horário, já à noite? Com certeza, né? O medo sempre existe. Não só aqui, em outros terminais também, na rua também. Ao lado da faculdade eu já fui assaltada. Então é constante o medo em todo lugar. Não há medo, mas tem que voltar de ônibus para casa, não tem jeito. Exatamente. Tem que voltar, às vezes tem que esperar por mais de uma hora pelo ônibus. Tem essa questão também. Às vezes o ônibus não passa no horário correto. Então a gente está sempre à mercê, né? Tá certo. Muito obrigada. Boa viagem de volta para casa. É isso, Marcela. A reclamação é com certeza o que não falta por aqui. Quase todo mundo que eu conversei, inclusive antes do vivo, já foi assaltado. Infelizmente. Eu volto com você no estúdio. Infelizmente mesmo, né? Essa foi a Mariana Rocha ao vivo lá da área central aqui de Manaus, lá do terminal conhecido como Terminal da Matriz. Pois é, não bastasse a violência. Algumas linhas de ônibus mudaram. E isso revoltou os passageiros desavisados. O transporte coletivo não é fácil, a gente sabe. Ônibus lotados e muitas vezes em condições precárias. E se já não bastasse isso, as constantes mudanças nos trajetos dos coletivos e até mesmo a desativação de algumas linhas têm tirado o sono dos passageiros. Seu Francisco mora aqui no Conjunto Beija-Flor, na zona centro-sul de Manaus, há bastante tempo. Ele ficou surpreso com o fim da linha 626, que liga o bairro de Flores ao centro da capital. Mesmo não usando ônibus com frequência, ele disse que a mudança vai prejudicar os moradores da área. Só tem duas linhas, o 626 e o executivo, né? E as pessoas que não podem pagar o executivo, com certeza vão ser afetadas. E as reclamações não param por aí. Aqui próximo ao terminal do 626, os usuários do transporte público chegaram a fazer um abaixo-assinado para manter a linha. A linha 626, aqui os motoristas cobradores tratam as pessoas muito bem. É idoso, é criança, é qualquer um. No início deste mês, a linha 601, que faz a rota Petrópolis, terminal da Cachoeirinha e centro, foi desativada. Os moradores reclamaram na SMTU. E na semana passada, os ônibus voltaram a circular. No Japiinha, a situação se repetiu. A linha 614 havia sido desativada e voltou a funcionar depois de mais reclamações. Essa desativação dessas duas linhas ocorreu por falta de comunicação, né? O Sinetran não nos comunicou as mudanças dessas linhas. O prefeito também não estava em Manaus nesse período. Então, eles acharam, tiveram a... Tomaram essa iniciativa de querer mudar essas linhas sem consultar a SMTU e a comunidade. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte Urbano, todas as mudanças são feitas a partir de um planejamento. Nós temos a obrigação de chamar a comunidade para que os representantes da comunidade venham até a SMTU, para que eles escutem a nossa proposta de mudança de linha. Caso a comunidade aceite a nossa proposta de mudança de linha, aí sim nós fazemos a mudança dentro do trajeto que foi solicitado. Em relação à linha 626, o superintendente disse que ela não vai ser totalmente desativada e que vai funcionar somente nos horários de pico, de 6 da manhã às 8 e de 4 da tarde até às 6. No intervalo desse período, quem deve atender a rota Beija-Flor-Centro é a linha 456. Os motoristas do Uber protestaram hoje contra o projeto que quer acabar com o uso de aplicativos de transporte. A manifestação começou por volta das 7 da manhã. Este motorista encontrou no aplicativo de transporte uma forma de sustentar a família. Hoje em dia está ruim para arrumar um emprego, entendeu? É isso aí. E aí você viu no Uber uma forma de garantir o sustento. Uma forma de ganhar o sustento para a nossa família. Mas apesar da popularidade, o aplicativo não tem agradado muito os taxistas. Eles dizem que o novo formato de transporte é ilegal porque os motoristas do Uber não pagam impostos. Eu queria saber que impostos adequados são esses. Em que nós estamos ilegais? Porque para rodar, nosso carro tem que estar com o IPVA pago. Se não tiver pago, se atrasar, nós somos automaticamente bloqueados no sistema. Se a nossa carteira de habilitação tiver vencida, nós não rodamos. Nós somos bloqueados. Além disso, a nova categoria reivindica melhorias na segurança, na infraestrutura das ruas, redução do preço da gasolina e ainda o fim da proposta que quer acabar com os aplicativos de transporte. Isso daí é retroceder, é voltar ao passado. Manaus está evoluindo junto com o mundo. Isso que a Uber traz para Manaus é uma evolução no sistema de transporte. Mas tem um projeto em discussão na Câmara Municipal de Manaus que pretende regularizar o sistema. A previsão é que a proposta seja votada até o início de outubro. Já está sendo estudado e discutido já com o prefeito, não só com o prefeito, como também com a própria Câmara Municipal, através da Comissão de Transporte, para que a gente possa regularizar esse novo modal que está surgindo aqui na cidade de Manaus. Daqui a pouco o pedreiro é preso, suspeito de estuprar menina indígena de 10 anos no Tarumã. E ainda a TRE aprova com ressalvas, prestação de contas de campanha do governador eleito, Amazonino Mendes. A gente volta já.